A fugenda ou melindre da área do teu comportamento pessoal, sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues, não vale a pena melindrar-se remoendo insatisfação, toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades que constituem desafio e emolução para o avanço, uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora, tu cresces em razão das lutas que enfrentas, permanece pois de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas frias ou agastantes. Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, abençoa sempre, graças a Deus.